Vereador Leonardo, presente, vereador Elivelton, presente, vereador Gilvando, presente, vereador Quinze Vanderlei, vereador Gessé, presente, vereador Hélido Mines, presente, vereador Raimundo Félix, vereadora Hélida, presente, vereador Antônio Carlos, presente, todos presentes, graças a Deus. Então, como nós não podemos ler a ata da sessão passada, que não foi, que não ainda terminou, não é isso? Vamos ler tudo na semana que vem, se Deus quiser. Certo? Vamos à leitura das correspondências recebidas durante a semana, com o doutor Yuri. Diocese de Livramento de Nossa Senhora, Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, festa em louvor a Nossa Senhora do Carmo, de 30 de agosto a 8 de setembro de 2023, vocação, graça e missão. Que vai ser realizada, iniciou dia 30, vai até dia 8, aqui na Igreja Matriz. Assunto. Todos escutaram aí a leitura das correspondências recebidas aí, não foi? Que a Diocese está convidando todos aí para o dia do... Para a semana de graça e missão, vocação, graça e missão. Assunto. Demanda dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de Jair Cardoso. Ao excelentíssimo senhor presidente Antônio Carlos da Oliveira, presidente da mesa diretora da Câmara e vereadores de Jair Cardoso. A advogada Mariana Andrade Queiroz requer a concessão de uso da tribuna livre no dia 4 de setembro, nos termos do regimento interno dessa casa, para apresentar aos nobres vereadores a demanda dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, servidores públicos municipais de Jair Cardoso, no que tange ao direito de incentivo financeiro adicional, legalmente previsto na legislação federal e regulamentado pelo Ministério da Saúde. Desde já agradecemos a oportunidade e a cordialidade, atenciosamente, Mariana Andrade de Queiroz. Ofício número 208, barra 2023, do Executivo Municipal. Senhor presidente, encaminhe anexo projeto de lei número 018, barra 2023, que dispõe sobre a revisão e reestruturação das tarifas, taxas de serviços e multas aplicadas pelo serviço autônomo de água e esgoto, SAAI e da outras providências. Tem que especializar a Câmara. Retirado do projeto, nós temos que saber, oficialização. É porque foi durante o recesso. Mas nós voltamos no dia de agosto. Não, eu... Ô Diego, pega para mim o ofício do SAAI, está junto do projeto do SAAI, mas... Mas a retirada, doutor Iorio, tem que ser comunicada à casa e nós temos a obrigação de saber. Nós fizemos... Deu entrada no projeto, a bancada da oposição fez por volta de seis ou sete emendas e fica triste. A presidência recebeu um comunicado de retirada do projeto e não comunicava aos vereadores. Me desculpe. E depois diz que fala que o vereador Erivel está exigente, é tumultuador. Não é, porque como é que desde o recesso já teve várias sessões aqui e até hoje nós não sabemos que o projeto foi retirado. Inclusive, inclusive aqui, só um minuto, inclusive... Erivel, está na leitura da sua resposta. Sim, inclusive, inclusive, na semana... Vossa Excelência, Vossa Senhoria disse que foi desde o recesso, estou referindo a isso. Inclusive, na semana passada, se não me fala a memória, na sessão passada ou na outra anterior, eu fiz um questionamento ao presidente, vocês viram fazendo aqui, e o presidente disse que no momento certo iria colocar em votação, em discussão. E o senhor está dizendo que desde o recesso já foi comunicada a retirada. Foi eu quem trouxe o ofício, e o senhor sabe que eu não vim nas três primeiras sessões. Na semana passada o senhor não falou, não, que eu estava aqui. Mas, de qualquer forma, tem o ofício aí, eu vou repassar. Foi falha minha de não ter pedido para encaminhar, porque foi durante o recesso, aí acabou ficando por isso mesmo. Mas foi retirado o projeto e é direito do proponente, seja do executivo... Ninguém está questionando direito, nem por Deus, sei que pode. Agora, se a... Infelizmente, se eu completar aqui, se a presidência da casa não funciona, o dia que o senhor não está, infelizmente é difícil, aí tem que ter... Não, vereador. ...substudo a ver que funciona. Não, não... O senhor está dizendo que tem uma falha, que não tem na sessão passada, que não comunicou. Não, não tem. Foi falha minha, que eu trouxe o ofício. Pode errar. Aqui, ó, ofício número 179, barra 2023, 18 de julho de 2023. Sirvam do presente para solicitar a retirada do projeto de lei número 009, barra 2022, que dispõe sobre a revisão e reestruturação das tarifas, taxas, serviços e multas aplicadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saai, que se encontra em tramitação perante essa grande casa. Atenciosamente, Geraldo Félix da Silva, assinado digitalmente. Deixa eu só entender aí um pouco, presidente. O assessor recebeu, você trouxe, entregou a presidência? Não, não me entregou, não. Então, se me desculpa, senhor assessor, houve um erro grave da sua parte. Eu digo. O presidente devia estar recebendo naquele mesmo dia, porque nós já tivemos seis sessões. Cinco sessões já tivemos, julho, agosto e agora. Nós tivemos quatro sessões, cinco sessões em agosto. O presidente devia ter em mãos desde o dia que chegou aí. Então, houve uma falha da parte. Não, foi. Tem que reconhecer a falha. Eu acabei de dizer que a falha foi minha, que não repassei para a presidência. Mas não é nada que vai gerar. Agora vamos discutir. Só para o presidente tomar também correção, para que não venha outras também dessa maneira. Ele está fazendo a correção dele, vereador Clíndia. O assessor está fazendo a correção. Ele está assumindo o erro, que ele errou e está assumindo. Eu é que não posso assumir um erro dos outros. Mas ele está assumindo o erro. Vamos nos dar seguimento à sessão. Vamos terminar a leitura. Érico Cardoso, 4 de setembro de 2023. Ofício 001, barra 2023. Senhor presidente, por meio do presente, nos servimos para encaminhar o projeto de lei número 019, de 4 de setembro de 2023, que dispõe sobre emenda à lei orgânica do município para acrescentar o artigo 88A e da outras providências. Solicitamos que o referido projeto siga os trâmites legais e, ao fim, seja aprovado por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Gilvando Jesus, Klinger Vanderlei, Erivelto Antônio da Silva, Leonardo Cardoso de Azevedo, Raimundo Félix da Silva, L. da Mendonça Azevedo, L. Domingos de Almeida e Jessé José Pereira. Justificativo. O Sistema Único de Saúde tem, ao longo dos anos, sofrido grandes transformações e, com isso, se tornado cada vez mais imprescindível à vida dos brasileiros e brasileiras. Boa parte dessas transformações sofridas pelo SUS e dão graças à atuação dos profissionais, agentes de comunidade de saúde e dos agentes de combate a endemia, ACS e ACE, com suas atividades exclusivas no SUS. A essencialidade do trabalho desses profissionais para o SUS requer da municipalidade o reconhecimento dos seus direitos mínimos, como seu vínculo permanente garantido aos mesmos, um enquadramento no Estatuto de Servidores Públicos Municipais e ainda garantido o reconhecimento da atividade insalubre e o abono extra do recurso destinado pelo governo federal a esses trabalhadores anualmente. Com essa iniciativa legislativa, será possível garantir o fortalecimento do SUS na medida em que se agrega a segurança jurídica ao vínculo empregatício e se fomenta a valorização da carreira desses profissionais. E se torne acessível o direito a parcelas remuneratórias modais dos demais servidores públicos, trazendo justiça social para os ACS e ACE, indo ao encontro de várias demandas trazidas pelas lideranças da categoria, sabidamente uma das mais organizadas e proativas do cenário legislativo nacional. Com o objetivo de superar eventuais dúvidas jurídicas que possam surgir sobre a competência desta Casa Legislativa esclarece que, um, nos termos da Lei Orgânica Municipal, esta poderá ser emendada mediante proposta de um terço dos membros da Câmara, o que é observado neste protocolo. Dois, quanto à propositura de emenda à Lei Orgânica Municipal, não há qualquer limitação imposta pela seção 2 da legislação municipal à propositura deste projeto. Somente são privativas do chefe do Executivo a propositura de leis complementares e ordinárias. que versam sobre os temas provimento de cargo, regime jurídico de servidores, instabilidade e aposentadoria, ou seja, nenhuma dessas hipóteses são tratadas nesta emenda à Lei Orgânica. Afim de esclarecer a dúvida dos nobres vereadores desta Casa, o projeto de emenda em questão não gera nenhuma despesa ao município de Eric Cardoso, pois trata-se de repasse do governo federal na modalidade fundo a fundo, sob o qual não incidem cargos tributários e previdenciários. Assim, a Prefeitura Municipal atua apenas como órgão pagador, tendo o papel de realizar o repasse do valor do incentivo financeiro adicional para os profissionais que preencham o requisito e que forem listados no repasse do Ministério. Além disso, os valores não compõem a base de cálculo para apuração do limite das despesas com pessoal, conforme previsão legal e entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Certos que estamos contribuindo para a promoção da justiça e para a valorização do SUS em nosso município, esperamos contar com o apoio de nossos pares para a aprovação dessa proposta de emenda à Lei Orgânica. Então, agora vamos... Questão de... Entrar em votação? Só um minuto, só um minuto, vereador. Quero levar aqui em consideração o pedido da doutora Mariana, que já fala, na segunda-feira que vem. Certo? Quero botar em votação, como é de praxe aqui da casa. Vereador Erivel, votando sim, aprova. Senhor presidente, eu queria fazer um... Já que a V. Exª botou em votação, eu ia até sugerir, mas a V. Exª já colocou. Eu queria fazer aqui, um pedido aos novos colegas, vereadores, porque eu sou regimentalista, entendo que realmente tem que pedir em uma sessão para se falar em outra, mas há excepcionalidade. Eu estou vendo aqui hoje a casa cheia, os agentes comunitários de saúde aqui hoje, a advogada que pretende falar. Eu não vejo porquê não ouvi-la hoje. Se a S. Exª está correta, porque tem que ter a chancela de todos os vereadores para que aconteça. Então, eu voto sim e peço aos colegas vereadores para não atrasar, vou dizer atrasar, protelar mais uma semana, sendo que já está todo mundo aqui, há tempo alto para isso, a advogada está à disposição. Não vejo porquê não ouvi hoje. Só isso, Sr. Presidente. Obrigado. Vereador Leonardo, sua posição sobre o pedido. Por isso, a tentativa de intervenção dela, ali sempre, porque ela queria que colocasse, como era a sessão anterior que estava em prosseguimento, por isso ela quis interceder aqui para dar entrada na continuidade da outra sessão para que ela pudesse estar aqui hoje. Eu entendi a luta da senhora de se manifestar. Então, eu entendo que deva ser hoje, Sr. Presidente. Vereador, o que eu perguntei foi o seguinte. Sim, Sr. Presidente, aprovo. Vereador Ivano Jesus, sua posição. Sr. Presidente, eu concordo com a fala do colega vereador Ivelto. Eu acho que, assim, a gente tem que seguir o regimento, mas para tudo a gente tem que dar um jeitinho, porque se ela já está aqui, inclusive me parece que ela está gestante, eu acho que tem uma falta de incortez com ela, de não deixar ela falar. Eu concordo que tem que falar hoje. Obrigado. Vereador, a sua posição sobre o requerimento que eu falei? Sim. Certo. Vereador Clíndio Manderlei, sua posição. Senhor Presidente, demais colegas vereadores, em respeito à vida que traz dentro do seu útero, em respeito a essa criança que está aí, prestes a sair tão logo, em respeito à mulher brasileira, gostaria, Presidente, que ela falasse hoje ainda para nós. E quanto à pergunta? Eu respondi, Presidente. Hoje, eu falei. Mas eu não estou falando de hoje para a segunda, não. Fiz a pergunta se vamos pedir ela para falar na segunda-feira. Sim ou não? Mas eu falei para falar hoje. Mas hoje, eu não vou ter votação para hoje ou para amanhã, não. Hã? Pera, eu não vi a resposta dele. Para a segunda-feira, porque depois eu faço a colocação de hoje ou para amanhã. Agora, eu quero saber para a segunda-feira qual a sua posição. A minha proposta é hoje. Certo, você não tem a proposta para a segunda-feira. Não. Em respeito a essa criança que está dentro deste útero materno, que ela fale hoje, que talvez segunda-feira possa nem estar aqui presente. Vereadora Hélida. Vereador Gilvando, aguarde o momento, deixa eu terminar. Vereadora Hélida, sua posição sobre o requerimento. E ela fale hoje, seu presidente. Aí a mesma pergunta, eu digo. Foi a pergunta para falar segunda-feira que vem. Não. Sim ou não? Não. Hoje. Você não quer ouvir ela na segunda que vem? Não, que dá preferência para hoje. Você na segunda que vem, você não tem. Porque eu não vou ter a colocação de hoje para a segunda, não. Estou colocando de segunda. Você está dizendo que não. A resposta de V. Exª foi não. Agora já voltou, sim. Certo. Vereador Gessé, com a palavra no requerimento. Presidente, primeiramente, cumprimentar aqui os colegas vereadores, funcionários desta casa, agentes de saúde que estão aqui presentes, e os colegas também que estão aqui presentes. Presidente, eu não entendi. Eu entendi assim, que o colega Erivel perguntou se a gente podia, se ela podia falar hoje. Então, eu que me entendi, você está dizendo que a fala que você falou que é para segunda-feira que vem. Então, eu aqui, hoje eu peço que ela fale hoje. Agora, eu quero a explicação quando eu entendi. E se você pediu a votação para segunda, você é para hoje. Eu entendi a fala que o nosso colega pediu, que era para hoje. Eu me coloquei para semana que vem. Para mim não sair do rendimento interno. Eu perguntei para semana que vem. Concordo, mas eu peço, presidente, se puder, ela falar hoje. Vereador Ed Domingos, sua posição. Presidente, eu também fiquei nessa dúvida aí, como o colega Erivel, que ia ser aqui, na posição de sim. Se sim, ela fala hoje ou sim, a votação seria na próxima semana. Eu concordo com todos e também peço que aprove para que aproveite a oportunidade de todos aqui e que ela lhe fale hoje. Eu não vejo, assim, acho que se não está fugindo do regimento, mas todos são de acordo. Eu acho que seja assim, até hoje. E para semana que vem? Sim, está bem ou não? Na próxima semana. Obrigado, Armando Pérez, a sua posição. Boa noite a todos. Está havendo um desentendimento que eu acho que é até desnecessário, de tanta elevação sem nenhum contexto, sem uma necessidade. O que eu percebo aqui é que o regimento reza para a semana que vem por conta que foi dada entrada, no caso, hoje. Pronto, está aprovado assim para a semana que vem. Mas, se tiver possibilidade, e aí eu gostaria que o presidente cedesse, se há possibilidade, já que a doutora está aqui presente, verificar esta possibilidade, já que está aqui praticamente todos os vereadores de acordo com a fala, para que já fale hoje, se isso for possível. Quanto à segunda-feira, sim. Mas gostaria que revesse para que esta fala fosse hoje. Bom, a minha colocação, doutora Mariana e os agentes de saúde e os visitantes aqui, que a casa tem um regimento a ser seguido. A gente seguiu o regimento, até pedi que o vereador Raimundo Feld passasse a informação para a senhora, que poderia ser a semana que vem. Mas, como os vereadores estão pedindo para a gente ferir o regimento interno, pedi a vossa excelência, se a senhora puder falar hoje, nós estamos aptos a escutá-lo. E os vereadores, quem é contra aí pode manifestar, contra a fala de hoje pode manifestar. Senhor presidente, eu já disse desde o início, sou favorável a dia de hoje. Agora discordo, vossa excelência, como disse, está ferindo o regimento. Não estamos, não. Porque o plenário é soberano. A partir do momento que o plenário, o puro nome, só existe uma condição para que o regimento seja revogado em determinada situação, quando há concordância de 100% do plenário. Porque o que eu entendo aqui agora, que eu vi aqui as manifestações dos colegas, houve unanimidade em 100% da casa. Então, eu concordo que fale hoje, mas sem ferir o regimento. Não está ferindo, não. Obrigado. Eu estou pedindo, vossa excelência, cada um que queira manifestar contra, está na hora. O que eu pedi foi isso. Todo mundo está a partir de hoje. Vossa excelência, pode usar o plenário hoje. Então, está concedida a palavra para a doutora Mariana, por 20 minutos. Com a doutora Mariana, agora pode usar a tribuna. Boa noite. Quero, primeiro, agradecer a concessão da palavra pelo presidente e pelo apoio também de todos os vereadores que apoiaram a iniciativa de falar hoje. Na verdade, o protocolo foi feito no dia 31, na última quinta-feira. Como a sessão não havia sido encerrada, ela foi reiniciada, a minha intenção fosse que, na sessão, que era a sessão anterior, fosse analisado esse pedido. E, após a análise desse pedido, fosse concedido para a próxima sessão ordinária, que é essa sessão que nós estamos participando nesse momento. Mas, de todo modo, não há nenhum prejuízo. Foi superada essa questão com a manifestação de 100% dos vereadores. Então, não restou nenhum prejuízo. Eu queria esclarecer que, na semana passada, para a gente começar, a gente deu entrada aqui na segunda-feira. Na semana passada, não. Na outra semana, a gente trouxe aqui um projeto de emenda à lei orgânica. A nossa intenção, com esse projeto que foi lido aqui hoje, é que ele já tivesse sido protocolado naquela data. Os projetos, tanto de lei quanto de emenda à lei orgânica, têm um rito especificado pela lei orgânica municipal que a proposição tem que ser aqui pelos vereadores ou ela pode ser por uma parcela da comunidade, da sociedade de Érico Cardoso ou pelo chefe do poder executivo, que, no caso, seria o prefeito. Eu, enquanto advogado, ou qualquer um de vocês, individualmente, enquanto cidadão de Érico Cardoso, não podem propor um projeto de lei aqui. A gente tem que seguir um ritozinho. E, nesse rito, era necessário a votação, a aprovação, a assinatura de um... No caso, como eu disse hoje, de, no mínimo, três vereadores. Na data que a gente trouxe para fazer o protocolo, eu e a comissão que representa os agentes comunitários de saúde daqui de Érico Cardoso, estivemos conversando tanto com a oposição quanto com a situação aqui política. E a gente teve uma reunião com o presidente, com o senhor Antônio. Nessa reunião, a gente trouxe para ele uma intenção de aglomerar, vou usar essa palavra, todos os vereadores na defesa desse projeto. Então, a gente não gostaria que esse projeto fosse proposto só por um ou por outro grupo político. A intenção dos agentes é que ele realmente surgisse do entendimento comum de todos os vereadores, da necessidade e da relevância do projeto para a saúde de Érico Cardoso, a valorização desses profissionais. A gente deixou uma cópia desse projeto com o presidente, sem nenhuma assinatura de nenhum dos vereadores. E, nesse momento, para nós, para a comissão, restou claro que o vereador presidente seria o articulador de colocar, aprovar, aprovar o quê? Propor o projeto aqui na próxima sessão. Inclusive, ele nos disse qual era o trâmite necessário, qual é o prazo, normalmente, regimental que leva um projeto nesses termos. E a gente acreditou que, na próxima segunda, que foi a segunda passada, a gente já teria a votação desse projeto. A gente recebeu a categoria, eu digo, em nome da categoria, recebeu com surpresa quando esse projeto foi lido aqui apenas como um projeto, como uma indicação, como um esclarecimento, não lembro exatamente qual foi o termo que foi utilizado, e não como uma proposta de emenda à lei orgânica municipal. A gente esperava, na verdade, que todas essas questões regimentais que ainda faltavam seria sanada pelo presidente por conta do próprio compromisso que ele fez conosco na reunião. Infelizmente, a gente não teve esse resultado, digamos assim. Então, a gente procurou individualmente, cada um dos vereadores aqui, acredito que todo mundo foi procurado, para que fosse assinado esse projeto. Cada um aqui teve a oportunidade de assinar, como vocês podem ver, pelo que foi lido por o doutor Yuri. O grupo não é um grupo apenas de situação ou de oposição, o grupo que assinou, congrega aí os dois grupos políticos, e eu gostaria de agradecer, essa é a palavra de ordem do dia, agradecer o empenho de todos os vereadores que assinaram o projeto, que tomaram essa iniciativa junto com os agentes, apesar das dúvidas, das questões que são sempre levantadas em torno dessa possibilidade. Um debate que, às vezes, não fica claro aqui, se há inconstitucionalidade, não há inconstitucionalidade. Muitas vezes não. Na sessão passada foi trazida uma possível inconstitucionalidade da propositura do projeto. Eu gostaria de esclarecer que, por conta da própria lei orgânica municipal, não cabe a ninguém, além da Comissão de Justiça, estabelecer a constitucionalidade do projeto. Eventualmente, alguma ação que alguém, qualquer um de vocês, ou qualquer entidade pública, julgar necessário, pode ser tomada posteriormente em relação a essa constitucionalidade. Mas, aqui dentro dessa Câmara Legislativa, há um princípio chamado de independência dos poderes. Aqui, o Legislativo, ele trabalha desvinculado do Executivo. Aqui, cada vereador é responsável pelo seu próprio voto. Cada vereador é responsável pelo seu próprio entendimento. E a nossa intenção, sempre ao falar, ao conversar com os vereadores aqui, é que esses vereadores sejam esclarecidos de quais são as repercussões do seu voto, seja ele positivo ou negativo, seja aprovando, seja reprovando. Então, nós esperamos que a Comissão de Justiça faça essa avaliação de possível inconstitucionalidade, que, para nós, é facilmente superada, até por conta do cenário nacional, Érico Cardoso não vive um Estado de direito autônomo. Érico Cardoso está inserido num contexto de legislação constitucional e obedece às mesmas regras, à mesma Constituição e às mesmas leis federais no que se aplica que os outros municípios. Então, não faz sentido em outros municípios ser constitucional e em Érico Cardoso ser inconstitucional. Eventual debate jurídico pode ser feito tranquilamente, como eu já disse, na esfera competente, que é o judiciário, que vai nos dizer, o próprio STF está aí para nos dizer, avaliar como órgão máximo a constitucionalidade ou não de qualquer lei. e a gente tem vários entendimentos já em relação à possibilidade de pagamento do IFA. O dever de pagamento e a possibilidade de pagamento. Eu queria esclarecer, por último, porque eu acho que também é um ponto muito importante que os vereadores têm tido dúvida, vereadores, é que esse recurso não gera um centavo de despesa para o município de Érico Cardoso. Esse recurso, ele é repassado fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. Lá no mês de novembro, em regra, para que seja pago no mês de dezembro, ao invés de só uma contribuição, vem duas contribuições, o valor global, com base nos agentes cadastrados no CNES, que é o Cadastro Nacional de Empregados da Saúde, de funcionários que trabalham na saúde. Então, se o Ministério da Saúde entrou lá e tem 26 agentes cadastrados, eles vão enviar o recurso para 26. Se tem 25, é para 25. E o próprio projeto de emenda que a gente protocolou, ele diz que somente é devido pela administração a partir do momento que a administração recebe o repasse. Então, se o governo federal disser, ah, agora eu não vou mais fazer o repasse do IFLA, a Prefeitura de Érico Cardoso não deve pagar. A lei contempla essa questão de forma muito clara. E, assim, lá na portaria, que foi de 2006, que institui o IFBA, o IFBA, e depois foi regulamentado, na verdade, regulamentado pela portaria, mas foi previsto em outras legislações, diz o seguinte, são 12 parcelas de custeio e uma 13ª parcela de incentivo adicional financeiro. pelo menos para mim, fica muito claro que se o governo, se o Ministério da Saúde tivesse a intenção de tratar tudo como uma parcela só e mandar como parcela de custeio tudo, eles chamariam de 13 parcelas e não de 12 parcelas de custeio e de uma parcela de incentivo adicional. da mesma forma, a lei é muito clara, muito clara. Diz no final que o incentivo financeiro adicional será pago aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Não é como 13º, não é como EPI, não é para compra de fardamento, não, é para ser pagos aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Da mesma forma, o artigo 37 da Constituição Federal, ele trata sobre os encargos trabalhistas e ele diz que encargos trabalhistas são responsabilidades municipais. Então, se Eric Cardoso eventualmente tenha pagado até o último exercício financeiro como 13º, agora é oportunidade de mudança, porque pagou de forma errada, equivocada e inconstitucional. 13º, terço de férias, insalubridade, todos esses valores, eles são encargos municipais. Tantos servidores que não são agentes recebem 13º. Então, os agentes de Eric Cardoso, eles não teriam direito, como a gente infelizmente já ouviu, não seria justo que os agentes, não, não acho que é justo que os agentes realizem o recebimento de 14 parcelas anuais, que seriam 12 parcelas de salário, uma parcela de 13º e uma parcela de incentivo. e aqui a gente não está falando de justiça ou de entendimento individual, porque nós, enquanto aplicadores da lei, a gente apenas aplica. Quem legisla são os nossos vereadores ou, na esfera federal, os nossos deputados. Não cabe a mim achar se Valéria merece ou não merece receber uma parcela no final do ano de incentivo financeiro adicional. não cabe a mim analisar se Marlene individualmente, porque eu gosto de Marlene ou porque eu não gosto, merece uma parcela, achei que trabalhou bem o ano, merece uma parcela de incentivo financeiro adicional, porque a própria legislação não faz esse tipo de distinção. Ela apenas manda o dinheiro e manda pagar. Simples assim. Pode parecer um pouco controverso essa questão, mas é simples assim. Manda o dinheiro e manda pagar. O dia que não mandar o dinheiro, não tem como pagar e nem tem por que pagar. Então, a gente tem observado muito essas questões. O ato que aconteceu aqui da falha, eu digo até aos agentes que ainda não tive a oportunidade de encontrar, foi um ato falho nosso, não foi um ato de imperícia, não foi um ato de imprudência nosso, foi um ato falho. Todos vocês compreendem de onde surgiu, como surgiu, mas que não vai se repetir, porque a partir de agora nós vamos seguir exclusivamente o regimento. Não que não tivéssemos a intenção de seguir antes, mas a gente confiava que não só a gente seguiria. E a partir de agora a gente vai tomar todo o zelo e cuidado para que o regimento ele seja seguido não só por nós, mas por todos. então quero finalizar a minha fala agradecendo, me deixando à disposição para qualquer vereador que tiver qualquer dúvida em relação a isso. Agora o projeto ele vai para as comissões, acredito que o projeto pode ser enviado hoje para as comissões e eu gostaria de fazer um apelo para os membros das comissões. Vocês têm um prazo de dez dias úteis, mas também não há nenhum impedimento de que vocês emitam parecer em tempo menor. Vocês não precisam dos dez dias para emitir apesar de terem até dez dias para emitir. Então gostaria de pedir que vocês se reunissem na medida da disponibilidade de vocês o mais rápido possível para emitir esses pareceres para que a gente possa dar celeridade a essa questão. O recurso vai cair provavelmente no mês de novembro e nós gostaríamos que esse projeto de emenda já tivesse sido aprovado para que ainda esse ano os agentes façam jus a esse recebimento. Esse é o nosso novo pedido. Nós gostaríamos de pedir a todos os membros das três comissões permanentes que se possível votassem e se reunissem. Eu sei que o regimento estabelece nenhuma reunião ordinária semanal, não sei como é que vocês se organizam quanto a isso, mas se for possível eu gostaria de pedir que os membros das comissões se reunissem de forma mais celere possível para dar esses pareceres. Eventualmente algum parecer em discordância, a gente vai voltar aqui para discutir isso também com vocês. Mas até então esse é o nosso próximo passo. A colheita das votações posteriormente e depois a publicação por essa mesa legislativa, porque a emenda à lei orgânica não passa por sanção ou veto do executivo. Ela é promulgada pela própria Câmara Legislativa, pela mesa da Câmara Legislativa, que se não fizer no prazo de 15 dias fica automaticamente publicada. É isso. Muito obrigada. Só peço a doutora Mariana para aguardar um pouco aí para ver se tem alguma pergunta para a vossa excelência responde aí. Vereador Leonardo, tem alguma pergunta? Vereador Erivel, tem alguma pergunta? Vereador Gilvando Jesus, tem alguma pergunta? Vereador Clínia Banderlei, Vereadora Hélida, Vereador Gessé, Vereador Hélido Amigo, Vereador Armando Félix, tem alguma pergunta? Pode fazer a pergunta à doutora Mariana. Ela está bem esclarecida, já está bem... O que a presidência tem muito a agradecer à doutora Mariana pelo entendimento de já pronunciar hoje e digo a todos os vereadores que vai ser encaminhado a pedir esse projeto de lei aí para cada um de vocês. Está ok? Muito obrigado, doutora Mariana. Obrigado. 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 Então, vamos ao assunto da semana. Cada vereador tem até 20 minutos para pronunciá-lo. Certo? Vereadora Hélida, tem até 20 minutos. Sr. Presidente, pela ordem, a comunicação dos líderes não foi dada. Vereador Erivel, tem alguma coisa de informar como líder da oposição? Com a palavra até 10 minutos. 5 minutos. Sr. Presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste assistente. Sr. Presidente, eu gostaria, acho que a líder vai me responder, tanto a mim, mas a sociedade. As indagações foram feitas aqui na sessão passada, gostaria, na sua fala, se V. Exª pudesse me responder e me trazer esclarecimento. Eu perguntei sobre o funcionário, o senhor Raimundo, a respeito do carro denominado Brasinca e a L200. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um comentário, porque o Dr. Yuri disse que é responsabilidade dele a questão do ofício. Mas, esse ofício deu entrada na casa no dia 18 de setembro de 23. Quem assinou esse ofício, de gentileza, poderia me esclarecer? Sr. Presidente, então, não é culpa de V. Exª, não. V. Exª está assumindo uma culpa que não é. É culpa exclusiva da administração da casa, que tem uma secretária que assinou o papel, no dia 18 de setembro está aqui, já tivemos, como bem diz o vereador Vanderlei, quatro ou cinco sessões e não tomou conhecimento da casa. Então, não fuja da responsabilidade. A responsabilidade é da presidência da casa, ela é funcionária da casa. Então, complica mais ainda. O assessor jurídico recebe um documento, arquivo e a presidência não sabe. É triste. Viu? Aqui, Sr. Presidente. Presidente, só fazer um esclarecimento mais uma vez. Que eu não recebi o documento, eu trouxe o documento, Marcieli recebeu, e eu peguei o documento e arquivei junto com o projeto. Foi isso que aconteceu. A falha foi minha de não ter passado para o presidente, porque era na época do recesso. E depois, como todos os vereadores sabem, eu não vim nas três primeiras sessões do ano. Agora que deu entrada, foi que eu percebi que, quando, acho que até o vereador falou sobre a questão do novo projeto que foi dado entrada, que eu percebi que houve essa falha. Mas a falha foi minha, Marcieli não errou, não. Ela só deu o recebido e eu que arquivei junto com o projeto. Eu vou responder logo aqui para vocês, quem recebeu o que não chegou a receber, que primeiro, recebendo os documentos, passa para a presidência, para a presidência saber o que pode fazer. Está ok? Mas, como por erro, vamos dar seguimento. Vereadora, como líder da situação, tem alguma coisa a informá-lo? Até dez minutos. Cinco minutos. Boa noite a todos, visitantes, funcionários, senhores que nos assistem. Passando a informação, na quarta-feira, terça e quarta, eu procurei os funcionários responsáveis pelo setor do funcionário. E também procurei o responsável em relação ao transporte. Então, eles já estão sabendo. E, quando foi na sexta-feira que eu procurei eles para estar me dando uma resposta, no horário que eu tive lá, tanto um como o outro não encontrava no setor. Mas, aí, eles já estão sabendo. Então, amanhã mesmo, essa semana, terça, quarta, quinta, sexta, enquanto eu não tiver a resposta para estar passando para vocês na próxima sessão. A respeito dos três assuntos? Sim. Raimundo, Brasília e Coelho 200. Sim. Ok. Já passei para eles para estar providenciando, para me dar a resposta, para eu vir trazer para a nossa casa. Ok, obrigado. Não, é só. Obrigada. Nós vamos ao assunto da semana agora. Cada vereador tem até 20 minutos para usá-lo. Começar pelo vereador... Pela vereadora Hélida, tem até 20 minutos. Senhores e senhoras, é um prazer estarmos aqui com a Casa Cheios, agente comunitário. Nós estamos aqui nessa caminhada para que a gente venha ajudar e fazer o melhor para cada um de vocês. O nosso povo que nos assiste, os colegas. A gente, pelo menos eu e todos nós, passamos por algumas manifestações de alguns cidadãos que me procuraram, inclusive aluna, a respeito do nosso desfile do dia 7, que foi feito um vídeo pelo nosso secretário de Educação. E aí eu só fiquei ouvindo. Mas aí hoje eu tive o contato com o gestor, passei para ele, e ele hoje, às 19 horas, vai estar reunindo com os alunos, professores, diretores lá no Centro Cultural, para que quem puder, quiser participar desse bate-papo, dessa conversa que vão ter com os alunos e com toda a direção, qualquer cidadão pode estar lá, a porta está aberta. Então, ele me disse que lá vai conversar com todos que estiverem ali, que tiverem alguma dúvida, para estar esclarecendo e tomando algumas providências. Aí a gente está aí nesse impasse, mas eu creio que Deus abençoe que a gente venha. A gente sabe de todos os acontecimentos do Brasil, de todos os estados, o que tem ocorrido. Então, vamos ver se não comprometa tanto o nosso 7 de setembro, a nossa comemoração, porque é uma data que a gente tem que ser relembrada, e por mais que seja o mínimo possível, mas a gente tem que estar comemorando. É o meu pensamento. Então, o gestor vai estar lá. Então, vamos ver o que vai nos esperar essa bate-papo lá com os alunos, professores e todos os cidadãos. Num momento é só. E Deus nos abençoe. Vereador Gilvando Jesus, tem até 20 minutos com a palavra. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por esse momento e reconhecer que Ele, de fato, é arquiteto de tudo isso. Quero saudar aqui todos os colegas vereadores, assessoria jurídica desta casa, a imprensa aqui presente, todos os visitantes aqui presentes, os agentes de saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores. Na sessão passada, eu fiz três solicitações para líder da situação. Uma foi do campo de Santarém, que estava abandonado, coberto de mato. A outra foi a respeito de uma senhora da Barra que sai da Barra para vir fazer fisioterapia aqui na sede, vem de carona, sai cedo, faz fisioterapia, fica aqui esperando o carro para a tarde de carona, 11 horas, 11 e meia da manhã. E, por último, foi uma água que desce aqui em frente à loja do amigo Valdeci, solicitei para ver que se tomasse pela vitência. Na fala dela, como líder, ela não falou se teve, se resolvesse, se teve alguma conversa com o setor para que resolvesse. Mas tudo bem. Na fala dela, como vereador, também não me falou. Mas tudo bem, vamos em frente. Eu, quando cheguei nesta casa, no dia 1º de janeiro de 2021, eu fui empossado aqui, talvez eu não fui nem tão bem recebido. Por ser um cara simples da roça, que cheguei a esse poder, eu esperava que tivesse um tratamento diferente. Mas tudo bem, isso não é o caso. Depois de tomar posse, logo já veio o recesso, que eu achei estranho. O trabalhador, hoje que trabalha em qualquer empresa, ele só tem direito de 30 dias de recesso nesse país. O vereador, não me oposto, nem trabalhou, já tem recesso. Mas quem sou eu para mudar a lei? Isso já vem lá de Brasília. Não concordo, mas não posso mudar. Se pudesse, eu teria certeza que mudaria. E voltei no dia 24 de fevereiro do mesmo ano. Na minha primeira fala aqui, eu disse para cada vereador, e vou repetir de novo, que aqui cheguei, não gostaria de ser, e nem pretendia ser aqui, dono da verdade, nem da moral. Até porque, eu não sou dono da verdade, nem da moral, e nem quero ser. Nem se puder ser, eu queria ser. porque eu vi aqui, em cada um de vossas excelências, a expressão da vontade popular. Por quê? Porque não fui eu que elegi o vereador A ou B nesta casa. Então, me reforço a tese de que eu tenho que manter o respeito com cada um de vossas excelências. E que a mesma coisa fosse comigo. E daí, por diante, foi acontecendo as sessões, e o desrespeito com a minha pessoa sempre foi acontecendo. E eu fui aguentando. Fui aguentando, até que um dia, o saco enche e ele derrama. E foi o que aconteceu na sessão passada. O senhor presidente, dá dez minutos para falar na última fala, que é vinha assim, que eu fui assistir as sessões passadas, e eu vi que era dessa forma. e disse que era a consideração e sinais que só tinha cinco minutos. E eu disse para ele que eu ia falar o meu tempo correto. Ele poderia até cortar o microfone, a fala do microfone. Agora, a minha voz eu não ia cortar. E aí, ele se irritou, levantou e mandou respeitar ele. Eu gostaria de procurar vossa excelência. Onde foi que eu faltei com respeito com o senhor? Eu nunca faltei com respeito com ninguém aqui nesta casa. Até porque eu dei um sermão, eu li um sermão aqui de 24 de fevereiro de 2021, quando eu cheguei. E repeti agora no momento. Agora, fechando a sessão passada, o vereador disse que tem que ter mais respeito com o colega. Que dia que eu já faltei com respeito com o colega aqui? E eu nunca faltei com respeito e não irei faltar. Agora, eu exijo que tenha respeito com a minha pessoa. Até porque eu nunca fiz colui com gestor nenhum aqui para eu não poder chegar nesse poder. E eu fiz um pacto com Deus e com a sociedade desse município. Se um dia eu fosse vereador, eu ia defender o povo da roça, que é de onde eu vim. Isso que eu fiz o pacto com Deus. Agora, com um colega, eu nunca fiz pacto nenhum e nem desrespeitei. Mas assim, quem tem honra, age dessa forma. Quem tem honra, defende a sua honra. E gostaria de fazer aqui mais uma solicitação para a vereadora Helda. Gostaria que, vossa excelência, se pudesse explicar agora, bem, se não puder, traz na sessão que vem. O porquê que o gestor está atrasando o pagamento do pessoal que transporta os alunos. e agora há pouco um rapaz mandou mensagem me dizendo que os meios sem receber. Será que agora também vai botar a culpa de Lula? Porque os prefeitos quebraram os municípios. Isso é fato. Inclusive daqui. Chega no mês de junho, empolgaram aí, colocaram banda, gastaram um horror de dinheiro. Agora começa a jogar a culpa para o governo federal. É bom, né? Quebrou o município, gastou o dinheiro que tinha em caixa, porque ficou dois anos sem fazer festa por causa da pandemia e quando voltou endoidaram. E acho que o daqui, estou com certeza que o daqui também está no meio. Agora joga a culpa para cima do governo federal. É fazendo greve, inclusive quem estava aí pedindo voto para ele. Só fazendo manifestação, pedindo voto para o presidente e agora está fazendo greve contra ele. Jogando a responsabilidade para cima do governo federal. Eu acho que tem que ter uma certa prudência na administração pública. porque eu vejo hoje, eu não queria nem citar esse momento, mas eu vejo aqui um comunicado do secretário de Educação, um comunicado suspendendo o desfile, ceifando a cultura do nosso município. O desfile aqui, dia 7 de setembro, é uma tradição. Eu estou com... Eu vou fazer 50 anos dia 4 de janeiro. Quando eu entendo com gente, eu nunca vi isso aqui ceifado, deixar de fazer 7 de setembro. Inclusive, quando eu estudava, teve um 7 de setembro que foi adiado para o mês de outubro em virtude de uma pessoa que faleceu, na época acho que era a mulher do diretor do colégio, aí suspendeu naquele dia e deixou para um mês depois, mas fez. Surpreendido, senhor vereador, essa notícia que foi jogada nas redes sociais essa semana de ter suspendido o desfile do dia 7 e, de certa forma, até com abuso de autoridade, porque eu fui informado que a direção do colégio estadual pediu para fazer não, não vai fazer de jeito nenhum. Está encerrado. Então, isso é muito triste. Eu fico muito triste de ver isso que está acontecendo no nosso município. É só isso. muito obrigado, presidente. Vereador Gessé, com a palavra até 20 minutos. Dispensa a palavra, presidente. Vereador Erivel, com a palavra até 20 minutos. Para os colegas vereadores, à população que nos assiste nesse instante, aos visitantes, aos funcionários, todos dessa casa. Queria, nesse instante, senhor presidente, o meu agradecimento à população de Érico Cardoso pelo incentivo, pela compreensão, pela palavra de apoio que tem recebido nos últimos dias com o meu funcionamento aqui nesta casa. e isso só me enche de alegria e me empolga cada dia mais para vir aqui e fazer o trabalho que um legislador deve fazer. É isso que me motiva e faz cada dia eu vir aqui mais alegre, satisfeito e dar esclarecimento através do meu mandato. Estou aqui hoje completando 23 anos nesta casa. Depois de 23 anos que nós instituímos aqui essa forma de levar para a população o posicionamento de cada um aqui, hoje o povo tem conhecimento de como cada um se posiciona nesta casa. Voltando aqui, líder, eu não sei, fica difícil uma líder do executivo não ter conhecimento, passou uma semana e não sabe qual é a função de um cidadão que está dentro da Moxarifada trabalhando, executando, dando ordem, ninguém sabe o que faz, o que deixa de fazer, o que carga suma, o que faz. É a prova do desmando e do desrespeito que existe aqui em Herói Cardoso. Mas quero aqui fazer uma reflexão como dizia o nosso saudoso Jotinha, vovó, aqui nós vamos ver coisas e ultimamente nós estamos vendo. Quando eu disse aqui certa feita que o prefeito não sabe administrar, não gosta de gente, não conhece Herói Cardoso e não conhece o povo do Herói Cardoso é porque eu sabia da realidade. Nós que o conhecíamos sabíamos onde é que poderia chegar. Mas não reclamo do povo por ter lhe entregado, otorgado o mandato para administrar essa terra até 31 de dezembro de 2024. não. Como repito o que disse a semana passada, o povo sempre procura o melhor e naquele instante achou que poderia ser o melhor. Não entendia do estranatário eleitoral que foi cometido nessa terra promessas, mentiras e hoje o povo está tornando realidade. por que a justificativa que eu digo que não gosta que não sabe administrar? Teve a ousadia o desrespeito do dia do aniversário da nossa terra com 60 anos de administração política colocar uma faixa na entrada da nossa cidade dois anos de fundação. É Deus? Só pode ser por sinalmente um tirano que acha que a Agua Quente foi fundada no dia 1º de janeiro de 2021. Não o bastante a isso chega no São João um desrespeito total àqueles filhos da terra que moram fora e tem o prazer de vir aqui confraternizar conosco o nosso São João. Não. Sua forma ditatorial desrespeitosa mais uma vez disse, não o São João aqui vai ser do dia 14 até o dia 18. Toma lá. para fechar com chave de ouro como disse o cidadão como disse o povo o vereador Giovanni disse muito bem 50 anos de idade desde criança nunca viu pela primeira vez na história de Eric Cardoso tudo no Eric Cardoso parece que vai acontecer a primeira vez cancela-se o desfile sem avisar ninguém sem desrespeito total aos pais dos alunos às crianças aos adolescentes porque não dizer os jovens todos os pais nós que somos pais sabemos temos prazer de ver nossos filhos alegres felizes e as crianças querem ir ao desfile muitos pais tiveram que ralar ele não sabe disso mas nós sabemos nós que vivemos aqui nascemos e vivemos sabemos muitos pais de família tem que vender sua carga de rapadura vender um saco de farinha vender um saco de tapioca e qualquer coisa pra melhorar uma renda pra poder comprar algo melhor pros seus filhos ele já cortou lá atrás quando disse aqui na semana passada há 15 anos nessa terra que ele dizia que a administração passara não cansa de dizer que fazia errado pagou religiosamente todos os anos o 13º no meio do ano esse ano não quis pagar porque realmente não gosta do povo de Eric Cardoso agora proíbe os seus sonhos das crianças dos pais que foram lá chegou de uma maneira abertralha faltando 5 dias pro desfile e disse não vai haver desfile mas senhor prefeito o senhor que gosta tanto de live disse que faria uma toda terça-feira por que que o senhor não foi não teve a coragem de enfrentar a população de Eric Cardoso e ir pra frente das câmaras como vossa excelência disse vai pra dar tapa em placa pra prometer isso ou aquilo não fazer fosse o povo votou no vossa excelência não votou no secretário de educação não por que que vossa excelência não foi enfrentar o povo e dizer não vou fazer por isso e por aquilo terceirizou faltou coragem de enfrentar o povo mais uma vez não não podemos ficar calado em relação a esse tipo de coisa e eu gostaria de ver aqui a manifestação do vereador Raimundo do vereador Hélio do vereador Gessé do vereador Hélio que são representantes da bancada tem todo direito democraticamente eleito pra estar aqui pra isso eu gostaria de ouvir não sou eu como a população qual a manifestação que vocês acham em relação a isso que atitude é essa mas sabe por que meu povo quando não pagou o 10 terceiro porque preferiu servir café da manhã requeijão bolo tanta coisa pra os visitantes o povo de fora senhor presidente eu peço a excelência que peça o cidadão que me deixe falar que está interferindo na minha palavra se ele tiver primeiramente senhor presidente está trajado de forma adequada pra dar dentro dessa casa então exige o respeito aqui nessa casa por favor senhor presidente eu não bato papo com ninguém eu peço a plateia por favor eu não bato papo com ninguém para não interromper a fala dos vereadores eu mesmo não vi interrompendo mas eu estou pedindo para todos não interromper a fala do vereador para continuar vereador vereador ele vem com a palavra foi não senhor presidente obrigado então é o seguinte por que não pagou o 10 terceiro para servir isso para servir esse tipo de coisa agora pasme não tem dinheiro para fazer o desfile mas tem como patrocinador oficial dos motoqueiros da cidade para menino como estava lá no palanque sexta-feira e tem o que que me fala o que a população de érico cardoso o que que érico cardoso recebeu e ganhou com aquele desfile de motos bonitas aqui na cidade os barões os ricos que tem suas motos de 50, 60, 100 mil reais para vir desfilar aqui na nossa cidade é esse o turismo deixar de atender a quem realmente precisa ao nosso povo para se dar capricho é aquilo que disse antes não conhece não sabe principalmente não gosta do povo de érico cardoso como disse aqui já foi dito nessa casa chegou aqui de paraquedas e aqui caiu e aqui faz o que está fazendo quero aqui externar o meu protesto em nome daqueles que me colocaram aqui me otorgaram voto para vir aqui falo aqui falo porque me otorgou o direito de falar sou hoje oposição porque uma coisa que eu aprendi na vida foi respeitar o eleitorado a que me elegeu toda vez com 23, 6 mandatos nesta casa toda vez que me colocou na oposição eu fui oposição porque lá foi opção dos eleitores de quem manda de quem dá ordem aqui nessa cidade aos eleitores eu fui oposição muito bem vereador Giovanni Jesus vossa excelência está aqui pelo mandato e pelo perfil continuará da mesma forma nunca fui aqui de fazer negociadas de fazer adesões não quando me colocou na situação eu fui a situação quando me colocou na oposição eu fui a oposição porque esse foi o desejo de quem manda e de quem realmente decide qual o posicionamento de cada um aqui nesta casa e o mais senhor presidente só agradecer a Deus e não poderia vereador Hélio rechaçar as palavras de vossa excelência aqui no início da sessão já disse certa feita e vou repetir novamente ninguém aqui agiu nervoso ninguém faltou com respeito dizer vossa excelência dizer que nós precisamos ter controle vossa excelência dizer que nós vereadores da oposição precisa discursar aqui de uma forma ou de outra não vossa excelência fala por vossa excelência vossa excelência tem livre arbítrio discursa da forma que vossa excelência entender isso é um problema de vossa excelência agora vossa excelência querer aqui dizer como vereador da oposição deve manifestar nesta casa não eu como vereador como líder dos vereadores da oposição não vou me calar diante do posicionamento de vossa excelência nesse sentido não aqui nós tivemos a liberdade de falar aquilo que entendemos dentro do respeito da ordem não é todo o respeito que tem vossa excelência não é vossa excelência e nem ninguém aqui que vai dizer como vereador da oposição deve manifestar nesta casa não vossa excelência pode agir da forma que bem entender também e o mais seu presidente obrigado vereador Ayman Feles com a palavra até 20 minutos boa noite a todos caros colegas juristas imprensa amigos e conterrâneos que está neste momento nos assistindo no conforto da sua casa na praça com seus celulares visitantes visitantes aqui presentes caros colegas agentes comunitários uma honra ter aqui novamente espero que estejam aqui novamente na próxima sessão em março são situações que eu vejo assim é tentar de todos os modos de todas as práticas para que se desmoralize alguém e como fui citado que eu não ia nem tocar nesse assunto que sinceramente está tão descabido que não merece nem atenção quando eu relato que o prefeito caiu aqui de paraquedas é porque na verdade ele nunca fez parte da política aqui e quando entrou e fez mostrou a diferença e o reinado que aqui estava foi derrubado e isso dizer que ele não gosta de gente é uma situação que sinceramente até entristece porque a forma como são ditas são situações que quer mostrar que gosta de gente e que o outro lado não gosta relata aqui 7 de setembro e aí questionou com meu nome o nome dos outros colegas meus da situação do que que a gente achava do 7 de setembro o vereador que aqui os vereadores que aqui se manifestaram a esse sentido eles ouviu falar mas na íntegra não sabe nada do que realmente está e vai acontecer nesse momento por exemplo agora às 19 horas está o prefeito no centro cultural e aí foi convidado todos os patragonistas do dia 7 de setembro que são os alunos diretores neste momento está lá no centro cultural e aberto ao público e foi feito o convite para os que na verdade precisam de uma resposta estão agora nesse momento lá discutindo isso e aqui foi dito que de uma hora para outra que veio e que ortogou a não ter cancelou ou fez de todos os tipos como se o prefeito é ditador e que tem que ser do jeito dele os colegas aqui da casa está equivocado o secretário de educação do município teve uma reunião com todos os diretores do município todos e teve até também presente coordenadores das escolas e lá colocou a situação que todos nós estamos sabendo dos repasses que deste mês começou a cair que sempre foi assim só que esse mês teve uma situação mais ainda e lá expôs na reunião que não poderia ser feito o que fez no ano passado e que estava tudo planejando para que fizesse até melhor e aí o que é que acontece expôs na reunião com os diretores toda essa situação e que seria possível fazer o mais simples mas é fato que se não tivesse dado essa satisfação não só a oposição que quando eu digo e é isso que vocês precisam entender quando eu digo oposição eu não refiro a eleitor que eleitor para mim ele não é nem oposição nem situação são situações de eleitor é um eleitorado que tem que ser respeitado por todas as duas situações situação e oposição então quando eu digo oposição são os políticos não eleitor e aí os próprios diretores disseram para que não se não puder fazer igual ou melhor que era mais preferível não ter acatou mas isso sem a venha do prefeito o prefeito estava em Salvador buscando recursos que graças a Deus conseguiu e vai conseguir mais ainda porque as portas abriu nesse ponto aonde ficou acordado que aqui diz que ninguém soube que não fizeram nada que simplesmente diz que está cancelado está mentindo então e aí o que é mais importante que aí onde é que nasceu essa situação de cancelamento que o prefeito é ditador o prefeito nem lá estava na reunião do colégio estadual porque lá porque lá tem uma gama de pessoas contratadas da gestão passada que aproveitou da situação e colocou em redes sociais e até no grupo do próprio colégio que se o prefeito está sem dinheiro que ele vendesse asapaduras que foram feitas lá na praça que descabido que falta de entendimento e de lógica das coisas então assim é uma situação que sinceramente gente aproveitar de situações para estar tentando desmoralizar com questões políticas porque o ano que vem se avizinha e está indo para o lugar errado porque antigamente quando você não tinha as redes sociais esse esse prazer que é a tecnologia que nos alcança tudo que se dizia era comprovado sem sequer ter comprovação nenhuma mas hoje não então assim se fizesse um desfilo um desfilo simples certamente a oposição diria o que é que aconteceu o ano passado foi isso e aqui mesmo hoje mesmo já diz que no São João gastou-se tanto aqui mesmo foi dito quer comparar trazer situações confundir desinformações para que as pessoas entendam que o que eles estão falando é verdade não é mentira o evento do 7 de setembro não tem nada a ver com o mês de julho junho estava tudo programado para ser feito agora que aí é uma prova da responsabilidade para que se faça se tiver de fazer porque aí eu não posso dizer se vai fazer ou não porque isso está sendo discutido nesse momento lá no centro cultural junto com exatamente aqueles que é de interesse que são os protagonistas do 7 de setembro e aí é onde é que eu não concordo em que disseram na reunião dos diretores que o colégio estadual poderia fazer e as outras escolas ficaria sem é preciso entender que colégio estadual ele pode ser estadual ele é estadual mas os alunos são municipais então sem essa de de uma analogia de dizer que o prefeito não gosta de gente que por isso é aquilo o município nosso pelas classificações do RPM não é diferente de Caturamba porque são tem o mesmo posicionamento de 0.8 é diferente um pouco de Paramirim que um Paramirim é 1.0 1.2 Rio do Pires Caturamba 1.6 Rio do Pires 1.0 então assim e verifique se pela prefeitura esses municípios ou qualquer município que esteja nesta mesma classificação do RPM se tem 10 especialidades atendendo o município é fato que quando se desce rio cheio é preciso ter sorte para ver cigarro em uma raiz para segurar e essa raiz pelo que eu vejo é a tentativa de desmoralizar o prefeito e aí onde é que eu digo para que se tire um prefeito para que se queira mudar de prefeito tem que se apresentar o melhor e aí onde é que está o joguinho da oposição de querer que nós sabemos que existem eleitores que tem a sua posição política contrária a do prefeito e ninguém pode tirar isso tão certo segue as suas convicções mas o que se tem aqui é achar que generaliza de tal forma como se fosse a população por inteiro e não é assim nós temos pessoas pessoas que admiram o prefeito e temos também pessoas que não admiram e é nesse contexto que a oposição tenta agariar apoios para que quem sabe o ano que vem esteja aí né conquistando mais uma eleição é o jogo tão certo que vai daqueles que entendam e aqui foi citado e eu até parabenizo o vereador Erivelto por ter dito isso a população de Aguaquim conhece muito bem quem é quem e quando se diz quem era e quem é ainda mais ainda sabe perfeitamente o que tinha e o que temos e fica a critério de cada um no ano que vem decidir o que é melhor para si porque a bola da vez vai estar na mão do povo e estando na mão do povo essas conversas paralelas ou dizer que o prefeito não gosta de gente ou que um lado é melhor do que o outro poderia até ser naquele tempo que marra cachorro com linguiça que daria certo mas hoje não hoje a população graças a Deus é tanto que se percebe muito bem a cobrança que a população está fazendo que antes não fazia e não fazia por quê porque o prefeito era médico e aí se eu falar mal do prefeito o que vai acontecer cai o doente e quem vai me atender o prefeito estou lascado e era isso que tinha quantas e quantas pessoas me disseram isso não são poucas ou seja a gente não pode ofender que às vezes a gente leva o caso nessa situação de reclamar mas como é que a gente reclama os caras são médicos e aí pode vir a perseguição sei lá Deus o que ele pode fazer comigo é o que acontecia mas beleza quanto dizer aqui que o o visitante está mal trajado da próxima vez eu faço uma uma apela a vocês que viesse tudo em gomazinho de gravata terno até onde eu sei isso aqui não tem proibição nenhuma de você vir do jeito que vocês estão agente comunitário representando com seu uniforme com a sua categoria os visitantes confortavelmente da forma que acha que deve vir agora dizer que tem que ser trajado que o traje não é adequado e qual é essa aí agora só se tivesse né comparando isso aqui com uma praia aí eu até que concordaria porque se tratasse isso aqui como uma praia não poderia de forma nenhuma estar aqui com vestimento de praia mas acredito que pelo que eu estou vendo aqui está todo mundo e aqui é lugar público nós aqui poderíamos temos que ter essa essa vestimenta porque o regimento ordena o regimento exige então não é isso dirigido para quem aqui vem assistir pois bem está bem claro como ficou o 7 de setembro vai ter o desfile eu sou um dos que concordaria que não poderia de forma nenhuma não deixar de ter claro eu iniciei no colégio que aqui está do estado e me formei lá nós passamos por diversas dificuldades no passado o colégio às vezes até teve não sei se os daqui estão me ouvindo lembram mas teve até concorrência de um colégio com o outro do mesmo município isso para mim é um erro grave e naquela época quando estudava eu fui colegiado eleito colegiado naquele naquele colégio representando os alunos e quando fui eleito lá para representá-lo a primeira coisa que questionei com o próprio efeito da época que isso foi em 2004 2003 2004 foi a pouca capacidade de enxergar que dois colégios dentro de um município com mais de mil alunos tem que trazer fanfarra de fora sendo que aqui tinha capacidade plena de ter a sua própria fanfarra eu até parabenizo o prefeito em vírgulas porque ele garantia uma coisa e acabando fazendo outra e enfim foi conquistada a fanfarra a fanfarra está aí hoje e é um orgulho para nós e não acredito nesta conversa de que o prefeito cancelou 7 de setembro mas vamos ver vamos aguardar as decisões que hoje neste momento agora está sendo tomada junto não só com toda a fanfarra presente como também alunos e cidadãos da cidade que agora mesmo recebiam a mensagem que lá está lotado está todos em massa lá esperando o que é que o prefeito tem a dizer em relação ao 7 de setembro o que eu vejo e até posicionar aqui porque ter um 7 de setembro igual o ano passado eu acho que é quase impossível por conta das situações que não só água quente o Brasil inteiro passa por dificuldade de repasse e se tratando de repasse que diz aqui só o repasse da câmara dá praticamente para perceber que o prefeito foi muito diferente dos demais anteriores e no que sentido no sentido de repassar por inteiro todos os meses no dia 20 cai o repasse desse tempo até hoje do dia 1º de janeiro de janeiro de 2021 até o momento que aí eu não posso dizer daqui para frente mas até o momento todos os repassos foram passados do dia 20 de cada mês e por inteiro e não como antes que às vezes passava só o que gastava e o restante teria que a prefeitura repassar no final do mês se falar aqui de 13º posicione ainda tem até novembro o direito de pagar mas se tivesse dá o parecer que parece que o dinheiro está lá guardado que o prefeito está segurando por isso que não pagou o 13º se tivesse acredito que estaria pago se não tem é que o prefeito tem a responsabilidade de não complicar as contas públicas obrigado então dando continuidade vamos vereador Leonardo com a palavra tem até 20 minutos caros colegas quero saudar aqui todos vocês saudar todos os visitantes aqui presentes os agentes de saúde que lutam por esta causa saudar todas as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento via internet através do facebook youtube instagram e vou tornar a ficar repetitivo aqui porque venho dizendo senhoras e senhores amigos e amigas que estão nos assistindo agora há quanto tempo nesta casa aqui que fazer gestão ela é complicado ela é difícil mas o prefeito não quis escutar de uma forma ditadora egocêntrica não escuta dizem que não escuta nem os próprios secretários e agora eu acabei de crer porque quem é que nomeia o secretário em nosso município é o prefeito e quem fez a declaração aqui o vídeo dizendo que está encerrado o 7 de setembro em nosso município senhoras e senhores tem vereador aqui que vem para esta casa de uma forma aleatória que eu não consigo entender nada começa não termina volta para o fim sinceramente me perdoe mas não entendo eu acho que até para debater aqui e se opor e puxar o saco tem que tem que ter entendimento tem que ter entendimento com todo respeito porque chegar aqui contestar dizendo na minha fala da semana passada que eu não tive oportunidade aqui por questões regimentar e eu entendo que eu disse que ao invés de construir investiado foi destruir ouvi a fala aqui que é descabido falar isso porque lá não é propriedade pública porque não veio aqui quando o prefeito foi gravar um vídeo lá naquele naquele campo dizendo que lá ia ser construído o centro administrativo do nosso município não vi aqui nesta casa falar que é descabido construir um centro administrativo em um terreno que é particular senhoras e senhores vocês a gente de saúde quando era aqui oposição era a linha de vocês vinha aqui dizendo que representava e disse aqui alto em botão que não poderia representar vocês porque faz parte do governo e aí que causa que luta é essa então vamos lá nos assuntos da semana recebi um vídeo dizendo o cancelamento do desfile e por incrível que pareça senhoras e senhores em uma reunião na comunidade de Rio da Caixa o mesmo secretário que disse que por falta de recurso não ia fazer o desfile disse lá em alto em botão que agora tinha dinheiro que a prefeitura agora tem dinheiro que pudesse procurar e aí cadê porque eu acho amigos e amigas que o prefeito não está preocupado com o desfile em si com o evento cívico de independência e sim em montar estrutura em mostrar em montar palanque para fazer discurso aqui eu venho dizendo aqui o São João ele é importante faça festa mas faça com prudência agora se gastar mais de um milhão de reais para fazer um festejo e não ter nenhum por cento do que se gastou no São João para fazer um desfile cívico onde é considerado o maior evento cultural aqui do nosso município e a cultura fica onde veio aqui nesta casa senhoras e senhores um projeto de lei instituindo a lei vereador Vanderlei de 30 dias de festejos juninos em nosso município e nós batemos nós somos contra porque a gente já previa que o orçamento não daria para fazer essa quantidade de festa isso se chama programação financeira a gente tem que ter cuidado quando quando se trata de coisa pública porque dizer gravar vídeos dizendo aí que a prefeitura agora tem milhões que agora a prefeitura pode tudo que agora o nosso município ia sair ia mudar de patamar de festa para espetáculo mais uma vez nosso município está saindo de festa e fazendo o verdadeiro espetáculo então assim eu não poderia me calar aqui nesse momento porque eu sempre falo falar é fácil dizer aqui que isso que aquilo é bom demais falar que se preocupa outro que não preocupa bater em oposição batendo em situação não estou preocupado com isso por isso que disse aqui que procuro ser bem sucinto e direto nas minhas colocações não ficarei aqui usando tempo voltando indo com picuinhas de rua não vão me ver o papel nosso aqui é cobrar e eu estou exercendo a minha função não estou aqui falando ah porque é política não estou aqui cobrando e quem está me assistindo agora sabe e é testemunha do que eu venho falando aqui sempre nesta casa minha gente fazer gestão é complicado fazer gestão é difícil não vamos exceder nas vaidades particulares porque quem sofre é a nossa população que está aí hoje na eminência de não ter o seu desfile cívico por conta de que de vaidades pessoais e como é que fica o pai de família que fez o investimento que comprou a roupa do seu filho esperando aquele momento que é o maior momento cultural aqui do nosso município frustrado então duvidem de pessoas que vão chegar em seus lares mais uma vez dizendo que está tudo bom e que pode tudo que o município está maravilhoso porque se tivesse programação saberia que o FPM reduz nesses meses e se programava não fazia esse espetáculo que foi com o nosso São João gastando mais de um milhão de reais então seu prefeito espero que nessa reunião lá no clube que o senhor consiga ter maturidade e que volte atrás na sua decisão e que nós possamos no dia 7 estar lá na praça admirando essa cultura que é o nosso desfile muito obrigado vereador Helio Domingos com a palavra até 20 minutos eu quero aqui primeiro agradecer a Deus por essa noite por esse dia estar aqui nessa casa e saudar aqui os colegas vereadores todos os vereadores aqui o presidente o senhor jurídico Caio e os funcionários dessa casa os agentes de saúde aqui mais uma vez em busca do seu do seu interesse o que é de direito e os funcionários e todos os visitantes aqui presentes nesse momento eu quero começar aqui lembrando aqui de uma cobrança que teve aqui semana passada em relação ao cemitério de Abadia eu cobrei procurei o diretor de obra do município e ele me prometeu que essa semana partia até o dia 10 que estaria concluindo aquela obra naquela comunidade aí vamos esperar que essa obra seja realizada e também tem uma cobrança aqui quero pedir licença ao colega Tinha aqui sobre a cobrança do colega vereador Erivel sobre a E200 eu fui informar informei também sobre esse carro esse carro está na oficina em Guarambi em recuperação lá de alguns problemas lá e que não está encontrando o defeito desse carro e parece se não me engano esse valor fica em média de 20 mil reais o concedo dessa caminhonete foi a informação que eu tive já vinha ter procurado por esse carro aí atrás e aí como foi lembrado o colega vereador e a colega não teve informação desse carro mas já estava sabendo desse carro que está em Guarambi na oficina lá que foi recebeu na gestão já com alguns problemas e aí começou a trabalhar não teve condições de trabalho teve que colocar não está na oficina lá em recuperação a serviço e também quero citar o colega aqui Erivel que eu não citei oposição eu falei os vereadores esqueci a oposição eu tinha falado o colega Vandinho e o colega Erivel sempre que bate de frente com o Malakia e como o senhor citou em meu nome e assim já umas duas vezes o senhor bateu de frente com o Malakia nessa casa aí o que eu pedi no início foi essa essa posição da gente ter assim mais calma mais cautela da gente responder alguma colocação do presidente foi nessa parte que eu falei não foi não citei oposição situação falei nós vereadores a todos nessa posição nessa fala que eu quis dizer não foi falando do colega veador fulano o colega citando da oposição situação falei todos e eu quero aqui também falar também do 7 de setembro que é uma uma tradição do nosso município eu acho que também eu também não fiquei a favor que corte o 7 de setembro fui contra procurei algumas pessoas que fazem parte do 7 de setembro como diretor eu falei até com o prefeito também e eu acho que peço que essa posição dessa reunião de hoje toma uma iniciativa que seja bom para todo mundo e para os alunos que estavam todos entusiasmados com esse 7 de setembro que está desfilando está apresentando no 7 de setembro e aqui mais é só voltando aqui ao agente de saúde que está nessa expectativa eu acho que hoje foi um um passo que nós demos aqui hoje em poder dar ao esse projeto e aí vamos esperar o resultado na frente que vai que vai acontecer ao desenvolvimento e ao bem de vocês e que depender da gente a gente puder fazer para que vocês sejam contemplados eu acho que nós todos vereadores estamos aqui à disposição de vocês muito obrigado e boa noite a todos vereador Clíndio Vanderlei tem até 20 minutos em assunto da semana eu quero de uma maneira simples mais convicta daquilo que estou falando primeiramente invocar ao meu Deus pelas nossas vidas pelas vidas dos vereadores seus familiares pelas vidas de todos os nossos conterrâneos Érico Cardosense todos os que estão aqui assistindo ao plenário de hoje a sessão e todos aqueles que estão em casa também participando conosco dessa sessão Deus seja louvado em nossas vidas eu me julgo como um crítico um pacífico e pedindo a Deus que me dê sabedoria e me dê prudência que isso é importante em nossas vidas termos sabedoria e sermos prudentes falar e ouvir a vocês agentes comunitários de saúde de anemias a caminhada é longa mas dando o primeiro passo é de grande importância para chegar ao final dessa grande caminhada estarei caminhando com vocês porque eu sou crítico porque eu me julgo crítico porque eu tenho dado alguns feito alguns comentários e se ouça ou não se ouve ou não se atende ou não sai da minha meu próprio intelecto meu próprio personalidade e quando assim eu profilo as minhas palavras falei falei em junho de um projeto e volto a reafirmar não é um projeto para o nosso município debati fui contra e tem com emenda para que nós pudéssemos estar analisando de um município pobre com dificuldades que vive exclusivamente de FPM posso dizer desse jeito mesmo que tenha outras verbas outros programas mas é pouco e toda vez que tem um decréscimo pode afetar alguns eventos afetar algumas programações falei em junho de tudo aquilo que estava acontecendo poderia ter realmente usado um pouco de freios e estar convicto de como é o nosso município e não termos tamanhos gastos com palcos com bandas e tudo mais poderia ser um pouco mais resumido e econômico e não é porque aconteceu isso que eu estou falando agora que eu falei em junho eu falei em junho não quero aqui me desculpar e comparar com o que está acontecendo agora com o que aconteceu em junho falei as minhas críticas em junho nessa própria câmara aqui está ali gravado e precisa que aconteça reflexões e precisa que aconteça também comando discussões ouvir atentamente e ouvir um balde de água fria que foi jogado no sábado com o comunicado comunicado erroneamente falando que foi suspenso o 7 de setembro 7 de setembro é o dia que está no calendário ninguém muda corrija-se em dizer o desfile de 7 de setembro que é uma coisa cívica que é algo tradicional em nosso município que sim é até regional porque tantos outros municípios não tem acontecido e é uma coisa nossa nata desse município que tem acontecido sempre em tantos outros anos anteriores e eu começo a lembrar começo a lembrar de toda a história desse 7 de setembro eu posso falar com tranquilidade porque como o vereador mais velho desta câmara filho dessa terra perco na idade do presidente mas ele não é filho daqui filho da cidade vizinha mesmo que presta serviço nesse município eu como filho dessa terra há 63 anos e veia sempre com entusiasmo que acontecia os preparos para o desfile do 7 de setembro como que a cidade toda se envolve e como que o comércio se envolve como que os pais se envolvem como que os alunos se envolvem como que as fanfarras se envolvem é uma festa cívica que realmente atinge todo o nosso município muitas pessoas da zona rural estão aqui presentes e eu fico triste ao ser informado ao ouvir aquele comunicado que foi feito aí no sábado muito triste muito triste eu até acho que a reunião de hoje tenha sido da grande manifestação de muitas pessoas que de sábado para cá estiveram falando a respeito desse do nosso desfile cívico do 7 de setembro é preciso que repense para que outras datas não caiam também nesse mesmo acontecimento é preciso que veja e reveja não tenho orçamento mas eu sei que é um evento não muito caro diante de tantos outros eventos que já tivemos nosso município com valores altíssimos e este é cívico esse é histórico o 7 de setembro o desfile de 7 de setembro no nosso município e eu começo a lembrar de tantos que tiveram à frente nos anos anteriores talvez há 50 anos atrás para cá como se empolgava os alunos como tinha alegria de estar até engraxando os nossos sapatos lavando os nossos que chutes para participarmos assim daquele evento que era o desfile 7 de setembro o comércio em si as vendas salão de beleza como que as mulheres as mulheres as belas mulheres vocês mulheres que enfeitam a vida do nosso município como ficam bonitas mais bonitas ainda para estar na praça e assistir ao desfile de 7 de setembro pena se isso não vier acontecer espero que tenhamos mesmo com 72 horas reveja tudo isso e que voltemos ao bril alegria de termos esse desfile daqui a 3 dias seria de muita importância continuarmos a nossa história a estar escrevendo isso e não nos anais na história do nosso município ficar um 7 de setembro com as folhas em branco porque ele não realizou o desfile de 7 de setembro de 2023 não estamos mais em pandemia porque aquele ano foi justificável por aquele ato pandêmico queira Deus que haja consenso que haja reflexão que haja ouvidos que haja determinação que haja ação que possamos ter o nosso desfile do 7 de setembro estou torcendo para que aconteça estou na expectativa para que tenhamos todos esses pensamentos e assim podermos ver os nossos alunos os pilotões as nossas fanfarras a executar hinos belos e os tambores roncando na nossa praça aqui de Érico Cardoso também o assunto da semana mais uma vez eu gostaria de pedir a lida do prefeito diante de todos os eventos que já ocorreu para que acelere assim a limpeza da praça São João nossa praça é um cartão postal já está na hora de termos a nossa praça limpa tranquila e assim termos também o nosso desfile passando por aquele lugar ali se Deus quiser daqui a três dias Deus abençoe a todos mais uma vez reafirmo a minha posição crítico pacífico e pedindo a Deus sabedoria e prudência muito obrigado Deus abençoe a todos eu também quero agradecer a Deus por mais senhor presidente um dia aqui só gostaria de pedir o quero pedir ao vereador Erivel que tenha paciência por fim de ano quero agradecer a Deus por mais um dia aqui nosso trabalho a ele nós devemos tudo com respeito muito a colocação do nosso colega vereador Clíndia Vanderlei primeiro ouvando a palavra de Deus dizer a todos os visitantes que aqui todos os funcionários todos os vereadores que não é o papel do presidente decorar gravar o que passa de uma sessão para outra parabenizo Clíndia Vanderlei que você lembra do que você fala com tanta prudência há meses atrás e há anos atrás enquanto tem vereador que o que fala semana passada não lembra hoje é isso que dói porque vem me perguntar o que que falou o que que feriu a pessoa isso eu não estou aqui como gravador para responder a nenhum o que que falou o que que deixou de falar nós temos a câmara aqui que sempre está gravado e volte essa pita para essas pessoas que lhe procuraram o que que falou o que que deixou de falar certo é aí é que está a sinceridade e a prudência da casa aqui como rei uma sessão certo conto com apoio de todos os vereadores que me ajude ajuda a governar ajuda a transparecer a nossa sessão para o nosso povo nossos ouvintes que está lá da frente do seu telefone do seu rádio do seu televisão ouvindo o que a gente está falando desculpa tem que não é televisão mas está lá de frente do celular escutando o que que nós estamos falando eu tenho que agradecer aqui nesse momento eu agradeço a todos aqueles que me ajudaram a colocar aqui ajudaram me deu esse direito aqui de estar muito obrigado a todos vocês aquele que está na escuta e que passa o recado para todos que me ajudou a deixar aqui nesse momento discutindo o nosso interesse e o interesse do nosso povo a vocês a gente de saúde tenho certeza que vocês vão chegar no denominador de vocês certo tenho certeza se depender do que é certo eu estou pronto para fazer para vocês eu não quero fazer uma coisa aqui para vocês para de hoje há cinco anos dez anos fazer como nós fizemos aqui que eu ajudei a fazer até mesmo errado pensando de ajudar e hoje está comprometido para isso eu peço a assessor de direito estude bem esse projeto que nós vamos chegar no denominador correto para esse projeto muito obrigado a todos vocês e vou passar a palavra para os outros aqui para o líder da oposição da oposição sim mas eu vou passar a palavra aqui para o vereador eu vou passar a palavra aqui para o vereador líder que está pedindo certo com a palavra o vereador líder da oposição vereador a nivel senhor presidente caros colegas vereadores o povo que nos assiste mais uma vez vereador Helio quando vossa excelência disse que não falou a oposição falou o vereador a nivel então retiro a oposição e digo o vereador a nivel o vereador a nivel vai continuar funcionando da mesma forma não venha dizer falou a oposição se falou a oposição continua a minha resposta que eu respondi da mesma forma agora se você disse que falou a nivel a nivel falou a oposição não estou entendendo eu posso responder por vereador a nivel também graças a deus tenho autonomia de responder pela oposição mas o posicionamento nosso nesta casa aqui continuará o mesmo e vou responder agora quando o vereador Raimundo Félix na sua fala falou sobre a oposição quero rechaçar mais uma vez dizer que a oposição tem que entender aí não aí é o espírito ditatorial dizer que nós temos que entender não me desculpe mas aí não vou ficar calado em relação a isso quando disse vossa excelência minhas críticas faço aqui toda semana em relação ao 10º terceiro puxe-se a fita quando eu disse a primeira vez não é obrigado a lei obriga até o dia 30 de novembro mas disse naquele instante que já se tornou costume se tornou rotineiro a população os pais de famílias e as mães de famílias principalmente os funcionários que acarregam esse município nas costas já contava com o senhor o 13º e esse ano veio diferente puxa a fita está lá o que eu disse mas diante da palavra que vossa excelência disse ao desfile é com alegria que nós recebemos se for verídico a mudança de posição mas eu quero dizer ao senhor eu na qualidade de secretário de educação eu me demitia nesse instante porque aqui ninguém aqui falou mentira e discordo quando vossa excelência disse aqui que está falando em verdades mentiras e lações aqui não o secretário de educação não tem autonomia quem foi na rede social gravar um vídeo e dizer que o desfile que o desfile estava cancelado não foi vereador Vanderlei não foi Gilvando não foi Hélio não foi Jessé não foi a vereadora não foi vossa excelência foi o secretário de educação estou falando mentira ele foi oficialmente está cancelado mas volto aqui dizer mais uma vez quando eu disse lá atrás que o senhor prefeito não preocupa com as questões pessoais que a preocupação dele é pessoal está aí mais uma prova ele tomou a decisão e cancelou ele não preocupa se as mães de família gastaram dinheiro compraram o fardamento os posicionamentos entusiasmos as decepções as frustrações dos adolescentes das crianças não a preocupação dele é com prejuízo que irá tomar repercussão negativa nas redes sociais aí talvez ele vai voltar atrás porque ninguém aqui falou em verdade e quero neste momento parabenizar a classe estudantil pela forma guerreira firme que enfrentou e disse queremos nosso desfile ninguém aqui falou em verdade e se realmente voltar atrás e decidir fazer o desfile eu tenho que parabenizá-lo porque não dá para nós gastarmos mais uma vez como bem diz o vereador Leonardo milhões em Santo Antônio milhões no aniversário pragar festas pra motoqueiro pra torcinar em outras cidades mas falta dinheiro pra atender a quem realmente é direito a quem realmente paga imposto o senhor prefeito neste momento está desautorizando o seu secretário de educação porque ele foi na rede social ninguém aqui falou em verdade não ninguém está inventando e ninguém está criando situações não eu entendi como comunicação oficial eu esperaria que o prefeito porque tem hábito de quando vai subir na festa que é bonita que tem 80% da população sobe no palanque e faça o discurso esperaria que ele fosse mas não foi mas o seu secretário de educação foi secretário que secretário que eu sei nomeado ele é tempo integral ao município nós sabemos a dificuldade que a população do nosso município tem uma população predominantemente rural se desloca na segunda-feira muito de sua demanda funcionário pai de aluno para procurar o secretário para nossa surpresa na segunda-feira o secretário hoje despacha no sindicato de trabalhadores rurais não está mais na secretaria toda segunda-feira isso eu recebi aqui reclamações da classe estudantil se está mentindo eu estou aqui para provar me resguardo que mandaram para mim nunca fui lá mas a informação que tenho é essa que está atendendo despachando no sindicato aonde deveria cuidar da educação e como engraçado Leonardo gestão é difícil como a vossa excelência disse não é para poucos precisa ter preparo precisa tomar decisões na hora certa não por fantasias dizia aí para tudo com focanto o que que os governantes anteriores faziam com tanto dinheiro não aguentou um corte a oposição hoje são uma posição administrando esse município aqui como bem disse aí por 20 anos nunca teve nunca faltou desfile 2021 não teve em decorrência da pandemia força da lei tem que ser respeitado não está equivocado no segundo já não tem porque faltou recurso secou a fonte acabou o dinheiro ou é mal gestão mesmo que não primeiramente ou é mal gestão ou não sabe se programar não sabe porque município tem todos nós aqui que mexemos com política e que mexemos na cama sabemos que o rendimento não é o primeiro ano vossa excelência mexeu com isso lá sabe que o mês de junho agosto setembro o rendimento cai em decorrência da restituição do imposto de renda todo mundo sabe disso e quero aqui trazer uma notícia a população de Eric Cardoso principalmente a população da cachoeirinha e da cachoeirona que eu fui pego de surpresa e acho que é uma atitude complicada o nobre gestor acaba desapropriar quatro hectares no leito do rio paramirim para se construir as bacias de decantação do esgoto sanitário do resto de cardoso a população de cachoeirinha e cachoeirona lá vocês tem o rio corrente lá vocês tem o rego que irriga toda a produção de vocês lá vocês tem a adutora eu acho que é o local mais apropriado para se fazer isso e no seu decreto ele mostra mais uma vez como é que age com parcialidade acho que volta daqui tem um ano um ano e pouco eu vi ele baixar um decreto aqui e desapropriar um hectare e meia 600 se faltar é pouca coisa para completar mas foi na faixa de 640 mil reais a 430 mil reais cada hectare por resistência do proprietário ele não está errado desapropriar quero deixar uma ressalva o erro é o local e vou dizer agora o valor quer dizer quando era de familiares de pessoas que lhe interessavam pessoalmente ele pagou quatro não pagou queria pagar 430 mil reais por hectare como não é seu aliado como não tem interesse pessoal seu ele desapropria usando o poder que tem da caneta que isso é a forma de ditador posicionar desapropria a 20 mil reais uma hectare a menos de 400 metros da cidade essa é uma questão que pode ser discutida em justiça mas eu quero chamar a sociedade de cachoeirinha e cachoeirona que preste atenção e fique atento porque vocês podem ser prejudicados pelo resto da vida e por mais depois de tratado será jogado dentro da barragem do Zabumbão e a incoerência do seu secretário de agricultura é triste ouvir aquilo não tem uma semana que ele faz um vídeo em Paramirim criticando o interesse próprio por posições políticas próprias é lamentável ele faz um posicionamento um vídeo em Paramirim Paramirim não é usina da cantação é uma estação de tratamento a estação de tratamento está colocada a mais de um quilômetro do leito do rio vai passar por um tratamento irá jogar no leito do rio já tratado onde não é abastecido nenhuma comunidade de pessoas humanas e vem aqui defender jogar o esgoto sanitário dentro da barragem do Zabumbão não dá aí tem que vocês do município de Ericardoso principalmente essas duas comunidades que eu relatei aqui agora fique alerta levante que eu digo uma coisa a vocês só existe uma coisa que realmente supera a justiça supera tudo a força popular essa supera tudo quando o povo quer vai quando o povo não quer eu tenho certeza que não realizará muito obrigado senhor presidente eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não entendi porque foi colocado que o prefeito desapropriou uma área dentro do leite do rio Paramirim eu entendi falar no leite do rio Paramirim não mas aí pegou que eu chamar a atenção seu presidente vereador vereador Raimundo Fé que está pedindo a palavra com a palavra Raimundo Fé que incrível né seu presidente seu presidente na sessão passada eu fui falar o senhor disse é considerações finais não agora não é consideração mas o senhor deixou bem claro e o jurídico está aqui que foi que foi não na sessão passada eu ia falar e não aqui tem regimento não não os tumultos os tumultos começam aí quem tem preferência de falar após a palavra só a lida e o líder nada disso na sessão passada eu tentei falar citou meu nome com ofensa eu vou falar o senhor disse não adianta citou meu nome com ofensa também eu peço o seguinte pronto 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 direito de resposta eu estou deixando o direito de resposta de Raimundo Fé exatamente como também vou deixar a vossa excelência no seu pedido que você pediu aqui agora que eu estou aqui eu estou dando o direito de resposta para ele ele vai responder o direito de resposta certo depois vou voltar a palavra para a vossa excelência para completar certo muito obrigado mas assim mas a conduta de vossa excelência na sessão passada foi diferente que eu fui ofendido também quando o generalizou falou de oposição e eu pedi para falar e o senhor disse que não que agora era consideração que era considerações finais e o jurídico por incrível que pareça concordou dizendo que era considerações finais agora induz o presidente a dizer que é direito de resposta se manifeste jurídico dessa casa porque está de brincadeira com todo respeito com todo respeito com todo respeito eu até como Luísa o senhor presidente eu quero falar mas a condução tem a condução tem que ser imparcial mas o senhor tem a sucessão aí não você está você está com o motor o senhor o senhor tem a sucessão o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto